Eu já voltei, então vou fazer a máxima vibe pra já entrar naquela sintonia. Então pode chegar aqui pra frente agora, o... Lil V! E quem? Faz. Lil V Itaás! Uou! 45 segundos cada vez. Salve o Dr. Pablo. Bebida. Vai. Lil V começa, mas um monte de vocês ainda não tá pro alto, porque ele não vai soltar o vídeo, tá ligado, mano? Levanta a mão aqui, por favor, porque ele não vai cair no sintonado. Levanta a mão aqui, por favor, rapaziada. Vamos que vamos. DJ, é seu. Mantenha a mão pro alto, na moral, mano. De verdade mesmo. Só quem vê o Preston... E aí, Caldeirão, a gente tá resolvendo, mano. Dá um passo pra frente aí, mano. Nós não veio pra dar rolê, não. E aí, quem tá aí no fundo, dá um passo pra frente, mano. Nós nunca precisou tanto de vocês, mano. Nós tá fazendo um bagulho, nós tá resolvendo, mano. Essa porra não é rolê, nunca foi, mano. Fortalece a batalha aí, Caldeirão. Uma humildade, porra. Vamos pra cima. Tá azulzinho, tá junto com o MC. É verdade. Tudo é de caralho, tudo é de caralho, popô, popô, rap! Que pagar de diferente, preço em MC que é um cu na mão Eu sou olho por olho e dente por dente Você entende, pô? Eu não vim aqui pagar madeira Vim garantir minha folhinha, minha zími O beijo da novinha e uma quarta-feira Isso que é foda! Você vê a polícia aqui? Eles são todos amecidas A batalha é luz, eles são maribão dos 30 E não tiram a luz da minha vida Não vai tirar logo toda essa luz Porque você não consegue ter um papo reto Porque agora eu sou um leão E você é uma hiena selvagem completo Então você vai perder, ô meu tuta Porque o seu papo nunca quer descerto Se não aguenta a colho do furacão Imagina ele com o corpo completo Então você vai perder E toda sua rima e toda sua espirpeira Que você realmente tá achando Não entende, me entende Dessa maneira Você vai perder Sem tomar um pau Porque agora eu sou o ponto final Como que nem consegue me entender Foi assim que eu virei representante do regional Então você vai perder Vou logo em cima aqui de você Se você não consegue me lembrar Eu tô pronto aqui logo pra te dizer Olho por olho e dente por dente Só que eu vim arrancar o seu couro Se você quer paz, você terá Se você quer guerra, eu quero entorno Passamos de palmas, geral, geral, geral Vamos lá então Pronto de começo Querendo ouvir muito barulho Pra quem gostou dos versos, o Lil V Muito barulho Pra quem gostou dos versos, o Taz No grito tá dando taz Jurados em 3, 2, 1 Mas no Taz Taz 1 a 0, mas aí tá perdido Porque tudo que vai Volta Vai, volta Joga o meu plato Vamos, vamos Camila Ai, deixa Taz Lil V Quatro vezes Mais de personagem agora? É Invalidade Vamos lá Personagem Goku vs Naruto Tira o Faroimpa pra ver o que é Lil V é o Goku, certo? E o Taz É o Naruto Levanta a mão, geral, geral Levanta a mão, por favor DJ Vai dar merda Vai dar merda Muito obrigado DJ É seu Ouve o beat, mano Já tá voado, tá ligado? Falta a caixinha Mas é melhor do que tá sendo a tabela, mano Tá ligado? Só ajuda a voz de verdade Só que depende de você, Fernando Vai virar Derrubar o guardinha aí, ajuda o ambulante O que vocês querem ver? Sangue Atira o que separa o militar de um militante A favela chora o quê? Sangue Mata ele, caralho Estudantes, caralho Estudantes, caralho Pô, pô, pô Confunde os arquivos Vamos lá que tô resolvendo Tá bom Rimas em 3, 2, 1 Rimas em 3, 2, 1 Rimas Eu tô matando você No rap não tem malista Eu sou Naruto, então sou Criança da profecia Então você vai prender Porque a sua casa cai Ou tu Ó pro lutador Mas é um péssimo pai E eu sou nobre Era filho do governo da folha Ou seja, já nasceu roubando pobre Isso que é foda Oi Eu sou Goku Esse é o Naruto Com acaso Seu poder é pelo cu Não é pelo cu Você não tenta me forjar Então você agora Tem que vir me respeitar E essa é essa batalha Você tá pronto pra morrer Eu monstro dentro de mim Tô pronto pra mostrar pra você Pra tentar ganhar de mim Melhor você fazer uma fusão com o Sasuke Só que esse aqui que é o repeat Voltar pra casa Seu verme baldito Eu fiz fusão com esse vídeo Isso que eu tô falando A rima não te ama Você é Goku Jake Dama Pra vir logo já te ama Então você vai morrer por isso Você nunca fascina Só que você não tem poder Se não tiver uma mão pra cima Esse é o caminho E você não ganha ninguém Se a Sakura não te deu um beijinho Mas tá tudo bem Vai se fuder O bebê ele perdeu com o Sasuke Apoia na causa LGBT O cara acabou de se merecer o LGBT Isso que eu tô falando É sua rima fraca A Sakura não me quis Então casei com a Hinata Só que ainda assim Sua rima é fraca Não seja por isso no caminho Não sou homofóbico Ganha batalha E te dou um beijinho Terceiro 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 Jogados 3, 2, 1 Terceiro De la casa E quem que é Terceiro De muito logo Grita Saique Saique E o que começa Agora é clássico Do dois novamente Certo Levanta a mão geral Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão mano, isso aqui é o que torna o parque leve, tá ligado? Deixa a mão de vocês, por favor, vamo lá, vamo que vamo, o alçadão tá lindo, o DJ é seu. Levanta a mão então aí, ó, barulho! Só tem que prestar atenção, caralho, levanta a mão mano. É nosso sonho de jogo, velho. É isso, ó. Uou! 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 E a vitória não chega se não se sacrificar, vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Antes de se entregar ela, se entregue pra você, vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Uou! 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 Tem caralho, tem caralho, tem caralho, tem caralho, tem caralho, tem caralho, tem caralho! Uou! 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 Diferentemente Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Tais! Uou! 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 Tchau! Tchau!